E agora nós vamos ver como você pode ajudar famílias que estão desabrigadas em casas de parentes ou mesmo em prédios públicos como escolas do município, a maioria delas na Zona Norte de Terezina. A repórter Nájila Fernandes está num desses abrigos improvisados e traz informações para a gente. Oi, na verdade ela está na Secretaria Municipal de Defesa Civil, né? Nájila, bom dia para você. Não sei se você conseguiu acompanhar aí a reportagem, o caso da dona Frances Cleide, né? Que acabou perdendo a casa, viu a casa desmoronar. Então, em situações como essa, como que as pessoas podem ajudar? A Secretaria Municipal de Defesa Civil, ela está fazendo essa campanha de doações? Bom dia para você. Oi, Neyara, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, estamos aqui em frente à sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil no bairro Ilhotas. Pois é, a exemplo do que a gente viu aí na reportagem, tem muitas famílias que estão desalojadas, que estão desabrigadas e estão em prédios públicos como você bem destacou. E para essas famílias, Neyara, doações nunca são demais. E de diferentes tipos de doações estamos falando aqui. Então, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, juntamente com outros setores, outros órgãos municipais, estão engajados nessa campanha de arrecadação de alimentos, por exemplo, que é a maior necessidade nesse momento para essas famílias que perderam seus bens, inclusive tiveram que sair de suas casas devido às fortes chuvas que têm caído nos últimos dias, nas últimas semanas aqui em Teresina. Então, se você que está assistindo agora o Notícia da Manhã pode e quer ajudar essas famílias, você pode, inclusive, fazer a doação de alimentos. Além de alimentos, Neyara, essas famílias também precisam de material de higiene pessoal e material de limpeza. E, claro, precisam de colchões, lençóis, roupas, calçados e muitos outros itens que quem pode ajudar deve ajudar. Porque, como a gente vem citando, muitas dessas famílias não tiveram tempo de tirar praticamente nada de dentro de casa. Algumas famílias conseguiram tirar apenas algumas roupas, alguns pertences pessoais, mas nem todas conseguiram também sair de casa, como, por exemplo, com várias peças de roupas. Então, essas doações, elas podem ser entregues aqui mesmo, na sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil, que fica aqui no bairro Ilhotas, na rua Amapá, número 160. Fica bem próximo, praticamente por trás do círculo militar. E o horário de entrega dessas doações, Neyara? A partir das 7 horas da manhã, inclusive, nós já falamos aqui com trabalhadores funcionários da própria Defesa Civil, já tem gente nesse momento aqui trabalhando. Então, a partir das 7 horas da manhã, essas doações já podem ser entregues até às 5 horas da tarde. É claro que são entregues aqui, é feita toda uma triagem, e daqui essas doações são levadas até os abrigos, até as famílias que estão precisando de doações. Claro que não só as famílias que estão abrigadas em prédios públicos que necessitam de doações, as famílias que estão sendo acolhidas também em casas de parentes ou estão em casas alugadas pelo poder público. Lembrando que nessas famílias integram adultos, crianças e também idosos, né? Pessoas, repito, que têm diversas necessidades nesse momento e precisam da ajuda dos terezinenses, Neyara. Ok, então, Nájula, obrigada aí pelas informações, tá bom? Então, você pode ajudar aí na Secretaria Municipal de Defesa Civil, que fica por trás do Círculo Militar. Obrigada, Nájula. E a gente também recebeu uma informação que a Caritas de Teresina também está recebendo doações. Então, se você quiser ajudar, fica mais essa opção. A Caritas, ela está recebendo donativos para as famílias desabrigadas, e ela fica ali no Edifício Paulo VI, logo na subida ali da ponte, na Avenida Frei Serafim. Então, está dado o recado. Então, se você quer ajudar, tem mais essa opção.